E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e olha quem chegou, olha quem chegou, o robozinho, ai que fofo, o Probius chegou no PTR, tá, relativamente cedo, mas chegou, então vamos entender o que exatamente ele faz, tá, o que que a gente vai ter, o D dele faz um Pylon, tá, você vê aqui que aparece, eu posso colocar perto de mim, tá, essa área amarela onde eu posso colocar, só que a área inteira do Pylon fica aquilo tudo, então eu vou colocar aqui, tá vendo, quer dizer que ele dá energia pra toda essa área, ok, pra que que funciona esse Pylon? Ele vai dar mana, no caso, pra mim, eu uso essa minha mana pra usar pra atirar minhas coisas, tá, mano, mana 75, tá vendo aqui ó, as minhas skills gastam essa mana, e fora do Pylon eu não recupero mana, tá vendo aqui ó, se eu usar isso aqui eu vou recuperar um pouquinho de mana, mas sem aquilo eu não recupero, o que que eu vou fazer? Eu entro aqui e eu recupero bastante mana, o Pylon ele me dá mana, me dá mana, não é pros outros, porque essa minha mana é diferente, ok? Aí vamos ó, pra que que serve isso, além de dar mana pro meu próprio, ele gera energia pra eu colocar o meu Foton Cannon, tá, o meu E, você vê que é pertinho as áreas dos negócios, tá, e aí você tem a área do, pra eu colocar, e a área onde ele ataca, tá vendo ali ó, essa é a área onde ele ataca, então eu coloco um desses bichos aqui, ele vai ficar 11 segundos, e ele tá ali rodando, se aparecer algum herói perto, ele atira, tá, essa é a área dele, pra vocês verem como é que ele atira mais ou menos, vamos colocar ele, não dá, colocar ele aqui ó, assim ó, ó lá, tá vendo, e esse é um ataque também, tá vendo? Olha como eu bato, olha como eu bato de pertinho, o ataque é bem pequenininho, tá vendo? Bem, é isso, esse é o Foton Cannon, ok? Se por acaso eu colocar o negócio e o Pylon sair, ele desliga, tá, até eu colocar um, aí ele vai voltar a funcionar, ok? Basicamente é isso, ele funciona como StarCraft, aí o que que a gente mais vai ter? A gente vai ter o nosso W, vamos explicar o que primeiro? O Q, simplesmente um negócio que vai dar dano, tipo, dá 400 de dano, tá, em todo mundo que passa, então, aqui é super simples, dá dano, tá aqui ó, dá dano, ok? Dá dano, entenderam? Como funciona? Dá dano, só dá dano, ok? Porém, o que mais ele vai fazer? O nosso W, ele vai soltar um, eu solto um Rift numa área e ele vai dar Slow, tá vendo? Ele dá 20% de Slow e ele fica 9 segundos, ele fica, olha, se eu acertar o Q com isso aqui, vai dar um dano insano, ok? O meu Q também serve pra eu explodir esses rolezinhos, então eu posso colocar, tipo, um aqui, outro aqui, aí eu espero aqui, tá? É pra isso também que ele serve, entenderam? Beleza. O que mais a gente vai ter? Nós vai ter o nosso primeiro Ultimate, que ele dá passivamente, ele dá um Shield permanente pros Pylons, sabendo que os Pylons tem um Shieldzinho aqui? É por causa do meu Ultimate, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca um aqui, a gente vai colocar o outro aqui, e a gente vai clicar o R, aí eles vão começar a... Tá vendo? Tá um dano relativamente agradável. Tá vendo? Legal, né? Se eu colocar o Pylon enquanto tá tendo, ele também vai ter esse dano, ok? A minha segunda Ultimate é o Null Gate, que é uma barreira que você coloca aqui, tá vendo? Eu posso colocar em qualquer direção, e ela vai dar dano enquanto a pessoa tá aí, tá? E ela toma 80% de Slow, ok? Vamos mostrar pra você aqui, assim, ó. Olha lá. Se pode. Entendeu? Os caras tomam um, tipo, um mega, mega Slow, ok? E ela tem 40 segundos de Cooldown, ok? O que que vai ter... O que que o Probius também tem? No nível 20, ele vai ter... No nível 13, eu vou colocar... Eu vou falar alguns dos talentos interessantes dele. No nível 13, ele tem talentos para os Pylons. O que que ele vai ter? Todo mundo perto dessa área aqui, ó. Tá vendo essa área aqui? Vai ter 20% a mais de dano, incluindo ele, tá? Isso aqui serve pra ele também. Mas todo mundo do seu time vai dar 20% a mais de dano físico aqui dentro. A gente tem também um que dá 10% a mais de dano mágico e mana por segundo. E a gente tem o Shield enquanto você tá aqui dentro ou por 4 segundos de sair. Vou mostrar esse aqui pra vocês, tá? Tá vendo? Aqui tá dando o Shield. Mesmo que eu saia, ele vai ficar 4 segundos. Aí depois desses 4 segundos, ele vai sumir. Eu entro de novo e eu recebo esse Shield novamente. Isso serve pro meu time inteiro, tá? Aí no nível 16, ele tem talentos por Warp Rift, que é o meu W. Ok? O mais slow, etc. E no nível 20, ele tem talentos como, por exemplo, abrir a barreira, ficar pra sempre enquanto tá dentro de um Pylon. Pra sempre. Ok? Tem também... Eu solto um Rift, eu explodo e sai 4 Qs pra outros lados. Ok? Então, vou dar um exemplo. Esse aqui, ó. Eu solto isso aqui. Se eu explodir com o Q, vai sair um negócio pra todo lado. Entendeu? Ele tem vários. Ele também tem isso aqui, ó. Vamos colocar o... O Arthas. Olha só. Vamos colocar um negócio aqui. Então, tá vendo? Como é que funciona isso aqui? Coloca o rolê. Chegou, explodiu. Abraço. Tá vendo a área disso aqui? Ó. Tá vendo? A área é grande. Entenderam como funciona o robôzinho? Certo? Muito nice, né? Esse é o Probius. Eu coloquei ele aqui pra vocês verem como ele funciona mais ou menos. E... E aqueles Lows eu já mostrei pra vocês como é que é isso aqui. Fiquem definidamente. E esse aqui é o nível 20. E esse aqui é o nível 20. E esse aqui do nível 20, ó. Você aumenta o número de pylons em 1. Então, você pode ter 3. E aumenta o dano do negócio. Então, eu posso ter 3 pylons com esse talento. E isso aqui dá 25% a mais de dano. Tá? Basicamente isso. Tá? Então, eu só solta. Ele não tem como passar aqui, porque senão ele vai morrer. Ó lá. Tá vendo? Basicamente é isso que faz o meu talento do nível 20. Ok? Agora, a gente vai ver a mudança de um outro personagem. Que particularmente vocês sabem que eu gosto muito. Tá? Que é o Gessler. Vamos lá, vem. O Gessler, ele mudou um pouquinho, mas não foi super. O que a gente vai ter? Tá? Uma coisa que é legal do Gessler é o seguinte. Quando você coloca a torre. Você consegue mirar... Opa. Eu já ia explicar agora isso. Tá, espera. Você consegue mirar com 1 em quem que ela vai bater. Antigamente, o Robo Goblin dava isso. Quando você pegava o Ultimate do Robo Goblin. Tá? Agora não. Agora, quando você nasce, você já tem isso aqui. Então, tá vendo que eles estão batendo ali? Eu posso clicar 1 e clicar ali. Tá vendo? Legal, né? Outra coisa. Vamos tirar essas torres aqui. Beleza. Estão causando o meu vídeo. Sai! Tá. Agora, outra coisa. É. O laser... Ele fica até onde eu quiser. Tá? Ele não tem mais o dano. Então, você pode ficar aqui esperando. Tipo... Nossa, não aumenta o dano. Ele tem um máximo. Ele chega no máximo. Só que o que acontece? Se eu clicar o botão direito. Ele não roda o cooldown. E eu posso ir de novo. Tá vendo? Ah, não. Tô no lugar errado. Não. Ah, tô no lugar... Tá vendo? Ai, não. Que pena. Ai, não. Que pena. E você não roda o cooldown. Isso é, tipo, muito top. Isso é muito top. Outra coisa. O Robo Goblin, agora... Ele vai... Ele não vai, tipo, dar mais dano em... Ele vai aumentar o meu dano base em 100%. Então, note... Que o Gaslow tá batendo 600 aqui. Tipo, em qualquer coisa. Tá ligado? Tipo, ele aumenta o dano base dele em 100%. E... Quando eu ligo ele... Eu ganho 30% de armadura. E 30% de movement speed. Então, tá vendo? Um, dois, três e... Tá vendo? Eu fico mais rápido com esse shield em volta de mim. Que... Da armadura. Tá? Outra coisa muito nice. O Gaslow ganhou o range da bomba. Olha a diferença do range. A bomba costumava ser, tipo, aqui. Ela costumava ser aqui e foi pra cá. Olha a diferença do range. Tá? Isso faz muita diferença no... Na jogabilidade do Galo. Tipo, muita. Muita. Tá? Que mais? A gente tem os laser. A gente tem... Aí, o nível 20 você ganha passiva de 25 armor sempre. Tá? Você já tem 25 de armadura. E quando você liga, você ganha mais 30. Então, você vai ter, tipo, no level 20... 50... 55 de redução de dano total. De qualquer coisa. Tá? Isso é, tipo, muito profissional. Ok? Olha lá. Perra. Beleza? Eu queria só falar desse negócio do Gaslow. E outros personagens mudaram também. Só que aí eu vou precisar de... A gente vai testar... Eu vou precisar testar um pouco mais outros personagens. Tipo, o Shogal teve umas mudanças na Joana. Teve muita mudança. Eu queria mostrar essa no Gaslow. Porque a grande... A grande mudança é no Gaslow e no Shogal. O Shogal agora tem uma passiva que você pode ficar invertendo pra... No Shogal e no Gal. No Shogal e no Gal. Só que aí eu vou precisar de duas pessoas pra testar. Ok? Então é isso. Não se esqueçam. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Deixem seu comentário pra ver se vocês gostaram ou não do Herói Novo. Ou se vocês gostaram ou não do Gaslow. Ou se vocês preferiam antes. Mas eu duvido muito. Porque o Gaslow era tipo... Eu já gostava dele. E ele ficou muito mais nice. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu.